Me diz então foi bom e se valeu a pena Descreva então a cena da sua noite especial O que fiz a favor foi a luz de velas E agora que já era, eu trago o povo tão normal Já fiz a mesma chance, eu podia ter feito igual Mas a nossa diferença é que eu nunca fui até o final E agora já não é a hora de se arrepender E o que vai ser da sua vida, nem quero saber Não, não tem ninguém batendo a porta Ninguém aqui vai te xingar Não tô quebrando as suas coisas Eu já quebrei a minha cara Nós somos pessoas diferentes Não adianta nem tentar Quiser o que me compreenda Quando eu estiver no meu lugar Já que vim Já que vim A hora de eu não tô prega Eu vou suave Meu amigo só se gravando Não me batendo Já que vim 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 Não, não tem ninguém fazendo a volta Ninguém aqui vai te indicar Não tô quebrando as suas coisas Eu já quebrei a minha cara Nós somos pessoas diferentes Hoje eu tô sem pensar Quisero que me compreenda quando estiver Não, não tem ninguém fazendo a volta Ninguém aqui vai te indicar Não tô quebrando as suas coisas Eu já quebrei a minha cara Nós somos pessoas diferentes Hoje eu tô sem pensar Quisero que me compreenda quando estiver No meu olhar Já que linda Quando estiver no meu lugar